Rapaziada, o gerente enlouqueceu. Comprando qualquer produto essa semana aqui na loja do canal, você ganha esse maravilhoso headset gamer 7.1. O headset vai ser enviado junto com o que você tiver comprado lá na loja. Se for sua primeira compra, o frete é grátis. Sua compra é 100% segura, então corre lá agora antes que a promoção acabe. Eu sou chido do cabelo, nem macho, ou feiradinha. Babigo! Ele é esquizofrênico, é cleptomaníaco, é doido. Marcos, licença, depois desse susto, como é que você tá? Eu tô bem, tá tudo bom, tranquilo. Como é que foi que a... Ah, eu derrapou a minha curva ali, ó. Naquela curvinha ali, ó. Capituti! Vai, cabeça de lâmpada! Parado, velho, abraçada, parado, velho. Os artistas da sua cidade. Olha a minha cidade, ó. Olha esses tigres aí, ó. O céu, ó, pra esse aqui. Tá vendendo a cumba, velho? Tô nisso não, cara. Você vai sair de ouro, bu? Qual é o cardápio de hoje? O céu, ó, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Caceta da braça. Ah, você não resiste. Sublagem viva. Eu quero dublagem viva. E eu quero a dublagem viva. Quero gozar. É isso que eu sou. Me perguntaram pra mim e me perguntaram se eu traio. Eu simplesmente coloquei um sorriso no rosto e respondi. Eu tô com o pé dentro da prisão. Tô no terceiro mês que não pago a pensão. Eu vou beber uma com a muda agora. Eu e ela, vamos beber uma. Não é? 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 Agora eu acabo de dizer que camisinha é 100% seguro, meu amigo. Tá errado, hein? Um amigo meu usou e no outro dia ele morreu a tropa. Fui pegar uma nega e na hora que ela se peidou. Tá fedendo a culpa, velho. Morrei na hora, morreu, porque é zé. Sou morto. Eu... Que delícia a vida. Você começou a ter estrogonofe. De morto eu morro, não é? De morto eu morro, não é? De morto eu morro. De morto eu morro. De morto eu morro. Música No Rihanna, se você... Eu pedi a segunda guerra mundial, mas graças ao sangue é vale, eu consegui pagar todas as sensões em pó Nossa Pruna, você não tem medo de ser cancelada? Hã? Que disseste cachorro jupetão? BELLY GOL! BELLY HUM! Por que temos pelo no toma? Você acha mais seguro, o navio ou o avião? O navio... Mas por que o navio, bro? Eu nunca vi o navio cair do céu! Oh my god, it's Albert Einstein! Quem me der, umas 160, 5 mil de volta, 6 engradados de cerveja, 4 kg de carne... Pode vim pegar... Eu com 12 anos de idade, eu organizei o primeiro campeonato de p**** Sertão da Paraíba. Foi uma coisa linda, muito organizada, né? 74 meninas... E o navio, você é tão feio, tão feio, que nem sua mãe foi no parto! Muito engraçado, né? Sprite! É nesse lixo que transformaram o nosso país! Você tá rindo, senhor? Muita vontade! Muita! Você come, em média, no café da manhã... Quantos pães? Doze! Você não quer um rito, senhor? Quantos países tem, amor? Doze! eon... Doze! Deu o que aí? Amor, uma coisinha... ... ah, meu pú tira-do-bu a punta do carro ar Deu achar entrar? Nãããão Deu achar entrar? Nããão Que que? Fazendo que? Nããão Vai vai Gugu Agora é comida! Agora! Ai! A Lula! A Lula! É churrasco! Esse é Natal! É churrasco! É churrasco! É churrasco! É churrasco! É churrasco! O que é agora é Lula? Vai não fuma! Tá porra! Tá saindo gajado o morro! Isso aqui sim! Isso aqui nós constrói fibra! Caraca! Não é água com o morro! Não é água com o morro! Caraca! A máquina constrói fibra! A R$1,50 aí, pai? Um novo cabelo aí cortado, ó! Parece numa égua! Aquele amigo que fala enquanto dorme! Vou pegar a faca, vou capar, vou dar a faca no peito! Oi, vovó Maria! Você conhece o... Meu Deus, Michel Teló? Tá filmando minha cabeça, Alec? Filma! Não tá parecendo eu, Alec? Filma eu, Alec! O brasileiro quer o mito! Volta a volta! Vou chamar o brasileiro! Quero o mito! Volta a volta! Vou chamar o brasileiro! Quero o mito! V辛icino! Olha o caminho do elemento! Vai cair, Joe! Tu és o meu alívio Tudo o que eu preciso O sangue do cordeiro Ela tá já de Tá valgando na minha Que delícia Amar a bicho Sou o Ronaldo Esse é o avario namorado Ai que delícia E dois reclamando da tua calvície Ó o Lapa de testa Aaaaai Aaaaai Rodrigo eu tenho sede Não caralho Agora o bagulho Filma eu Alec Tá pegando eu Tá filmando Você não tá filmando Minha cabeça Filma você não tá aparecendo Eu Alec Vai falar errar um tiro Ou um beijo agora Um tiro Do like americano Do like um fio Ela tá me xingando Eu dou meu rabo com 50 contos Que que vai querer e eu tô com o cara eu tô com o cara eu quero dormir um miserável baiano pessoal comprei uma coxinha um quibe agora abre esse aí olha tá vendo um quibe com recheio de coxinha é um que bichinha uma hora depois que se a mãe está adorada mas faz o tricolor aqui nós cortamos fibra terminei meu primeiro poema que bom vamos lá tá certo e aí gente mc maconha aqui na voz a novinha não quer mc maconha se eu fosse pra gravar do mundo eu não queria agora um cara trabalhador com mc maconha não quer não eu só acordo cinco horas da manhã para vender peixe na cidade se o trabalhador não quer não era um trabalhador não quer não me só quero ficar marocês o estrelinha magua foi isso aí animal do cão bora ver logo aí nós tô comendo aqui já peguei o meu aqui já peste o teu é que é de quem tá aí a vijuram faz o parqueza para ficar tá fazendo a curva aí o café aqui velho seis e ônibus rapaziada durante alguns dias vai tá rolando umas promoções insanas lá na loja do canal tem produto com até 70% de desconto mas essas ofertas vão durar poucos dias se for sua primeira compra o frete é grátis se você ainda ganha um headset gamer de brinde então corre lá agora não deixa passar essa oportunidade se você não conhece a melhor loja do planeta terra já passou da hora de conhecer corre lá e dá uma conferida a polícia para a nova e tá sempre morada inveja que bater de frente vai ser diferente vai tomar na cara a firma tá organizada sempre na caça do tesouro e aí